Vai e faça a mesma coisa, o que é colocar em prática o amor? Olha meu irmão, Jesus utiliza-se desta parábola para dizer que o nosso Deus é um Deus que não olha as aparências, mas olha o que está dentro de nós, aquilo que é invisível aos nossos olhos. Deus vê a essência, quando nós homens olhamos fora, nos preocupamos com o externo, Deus não, Ele olha dentro, Deus enxerga o nosso interior, isso é bonito, será que nós aprendemos isso? Talvez seria hoje a oportunidade de nós pararmos tudo na nossa vida e começarmos a colocar em prática o amor de uma forma diferente. De uma forma que talvez você não tenha entendido ainda, ah eu amo, eu pratico o amor, mas será que você ama e pratica o amor do jeito que ele deve ser praticado? Talvez você esteja amando e praticando o amor do seu jeito, e do seu jeito até o diabo pratica o amor. O amor deve ser praticado, vivido do jeito de Deus, como é que é a prática do amor do jeito de Deus, Padre Alessandro? Exatamente isso, quando você deixa de olhar o externo e olha dentro, enxerga o interior, é o que Deus faz. Amém. Amém.